Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Inovar e crescer construindo um país melhor. Representantes da indústria e da construção estão reunidos em Florianópolis para discutir ações para promover o setor. O presidente Michel Temer participou da abertura do evento e lembrou que investir em construção é fundamental para a geração de empregos. Responsável por obras de infraestrutura, empreendimentos comerciais e moradias, a construção civil é um termômetro da economia. O setor foi uma das áreas mais afetadas pela crise econômica que o Brasil passou. Além de movimentar uma cadeia de negócio, a construção civil gera muitos empregos. E com o reaquecimento da economia brasileira e do setor, os empregos estão voltando. De janeiro a março deste ano, foram mais de 21 mil postos de trabalho gerados em todo o país pela construção civil. Só aqui na reforma da ponte Ercílio Luz, o principal cartão postal de Santa Catarina, São quase 200 pessoas trabalhando na obra, mas o número de trabalhadores envolvidos no projeto é bem maior, chega a 300. Empreendimentos como este ajudam na recuperação da economia do país. Já investimos aqui 179 milhões de reais, nós compramos com todas as barras de horários compradas, os pendurais, as peças, as rotas já foram colocadas, as celas. Então nós estamos agora já montando a ponte na reta final da execução dela. Então todos esses materiais foram comprados, pouca coisa foi importada, poucas peças, mas a maioria foi do Brasil, no mercado do metal mecânico do Brasil. A aposta da construção civil para gerar ainda mais empregos é principalmente no segmento da habitação. O que a gente vê imediatamente de crescimento é no mercado imobiliário. A faixa do Minha Casa Minha Vida e a faixa do financiamento com recurso da caderneta de poupança. E a expectativa neste mercado especificamente é um crescimento de aproximadamente 10% neste ano de 2018. O mercado imobiliário já mostra reação. Com a nova queda de juros anunciada em abril pela Caixa Econômica Federal, o banco reduziu as taxas para financiamento de moradias e aumentou o percentual a ser financiado. Nosso governo, presidente Michel, fez com que nós retomássemos e de forma pungente a confiança e a busca para que a construção civil, que é uma das mais fortes geradoras de empregos no país, pudesse sair de uma grave crise. E é investindo em inovação e tecnologia que a construção civil busca se modernizar e crescer. Para isso, representantes do setor estão reunidos em Florianópolis no 90º Encontro Nacional da Indústria da Construção. O presidente Michel Temer participou da abertura do evento e falou da retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Cada casa representa, pelo menos, um emprego e meio. Portanto, quando nós produzimos quase 700 mil casas durante o ano, nós estamos pensando não apenas na mobilização da economia, da construção civil, mas também na criação de empregos. Sem dúvida nenhuma, a construção civil é o setor que mais gera empregos no país. Michel Temer assinou um decreto que cria a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, sigla em inglês que significa modelagem da informação da construção. Por esse sistema, é possível acompanhar a evolução de uma obra pela internet. Você consegue viabilizar todas as etapas de um projeto, desde a sua prospecção até a etapa de manutenção, seja ele um projeto relacionado à indústria imobiliária, seja ele um projeto de infraestrutura, todo ele no mundo virtual. Cada vez mais o BIM se consolida como uma revolução por oferecer novas funcionalidades na concepção, planejamento, execução, gerenciamento e manutenção das obras e ampliar radicalmente a produtividade nessa atividade econômica. Vindo aqui é que eu percebo que vale a pena governar, que o Brasil vale a pena e que o Brasil vai continuar a crescer e a desenvolver-se graças a vocês. Em Florianópolis, o presidente Michel Temer também assinou a contratação de operações de crédito para o programa Avançar Cidades. No total, vão ser contemplados oito municípios de Santa Catarina, com mais de 45 milhões de reais em investimentos para obras de qualificação viária. Uma das maiores ações de combate à pornografia infantil está sendo realizada em todo o país. E quem traz os detalhes para a gente, direto do Ministério da Justiça, é a repórter Luana Karen. Olá, Luana, bom dia. Olá, Thaisa, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TVNBR. A Operação Luz na Infância 2 mobiliza 2.600 policiais em 24 estados e no Distrito Federal. Apenas Paraná e Rio Grande do Norte estão fora da operação. Os alvos são pessoas que possuem conteúdo de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Suspeitos também estão sendo detidos em flagrante. Até as 8h40 dessa manhã, 100 pessoas foram presas e foram emitidos 578 mandados. Esses números vão ser atualizados daqui a pouquinho na entrevista coletiva que será concedida pelo ministro extraordinário de Segurança Pública, Raul Jungmann, aqui no Ministério da Justiça. Thaisa, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas informações. Bom trabalho para você. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho